Provas do Enem, que vão ser realizadas no Brasil neste final de semana. Vamos mostrar quais são as orientações durante a prova em meio à pandemia. E você vai ver também, na edição de hoje, o temporal que atingiu Varginha e trouxe prejuízos. Olha, sexta-feira foi realmente o dia de contabilizar as perdas. Ruas, avenidas foram alagadas, casas foram atingidas. O Alterosa Alerta, segunda edição, está começando agora. Enxada neles! Olha, 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 de mamano a caducando. Obrigado pela companhia, eu sou o Ademir Santos e a partir de agora, você sabe, você fica bem informado. Olha só, choveu, choveu muito forte em Varginha. Houve muito alagamento, inundações e prejuízos na cidade. Roda! A chuva forte não durou muito tempo, mas causou alagamentos e muitos estragos na cidade. Em minutos, ruas viraram rios em vários bairros de Varginha. Meu Deus do céu! Das inúmeras imagens registradas por moradores, algumas impressionam. Nessa, é possível ver a força do vento. O vídeo foi feito no centro de Varginha. Olha a chuva em Varginha. Olha como que está forte, gente. No bairro Três Bicas, casas ficaram alagadas. Olha isso, gente. Olha aqui. Vou perder tudo, tudo. Minha máquina de lavar, geladeira, tudo. Estou com uma bebezinha de um ano e dois meses em casa. Entra a água, olha. A água voltando, olha. Entra no quarto. Olha se tem condições isso, gente. Todo ano a gente reclama. Nunca foi feito nada aqui nessas Três Bicas, na Rua da Fonte. No bairro Bom Pastor, a força da enxurrada chamou a atenção de quem passava pelo local. Olha a cidade de Varginha, nesse momento. Quase sete horas da noite. Dá uma olhadinha aqui perto de casa. Bairro Vila Santa Cruz, próximo ao centro da cidade. O ribeirão Santa Maria, mais uma vez, deu trabalho para os moradores da região, que registraram cenas impressionantes. Nossa, gente. Olha o beirão perto da minha casa. Na avenida dos imigrantes, motoristas se arriscavam em meio ao alagamento. Essa avenida, acredite, é a Plínio Salgado. O local ficou parecendo um verdadeiro rio. A chuva deixou muita gente ilhada e com medo. A força da água impressiona. Aí, ó. Se perguntou da Plínio Salgado, ó. Virou um rio, vai ter que voltar, ó. Olha aí, você vê, derrubou teu portão, o tanto de água saindo. Vídeos feitos por vários ângulos mostram que a avenida desapareceu em meio a tanta água. E mesmo assim, veja que o motorista deste carro branco não teve medo e resolveu enfrentar o alagamento. Os militares do Corpo de Bombeiros foram chamados em vários pontos da cidade logo que a chuva teve início. Um trabalho que durou a noite toda. Olha, realmente foi um negócio complicado, viu? E depois da chuva, o dia de muito trabalho para os moradores e também para o Corpo de Bombeiros em Varginha. Bota no ar. A chuva causou vários estragos ontem à noite e hoje pela manhã. 21 ocorrências foram registradas até o momento pelo Corpo de Bombeiros. A força do vento foi tão forte durante a chuva que este prédio, as telhas deste prédio, se soltaram e vieram parar aqui neste terreno. Vou pedir para o Vinícius Cunha me acompanhar. Parte da telha está dentro desta residência, que é a casa do seu Antônio. Mas a interdição daquele prédio é o que mais chamou a atenção do Corpo de Bombeiros. As quatro pessoas que moram ali foram retiradas em segurança pelos bombeiros e também pela defesa civil. Parte do muro, o muro ficou totalmente destruído, o barranco cedeu. A qualquer momento, este prédio pode vir ao chão, mas não foi só aqui que as ocorrências foram registradas. A chuva causou vários estragos na cidade de naturezas diversas. Todas elas, o riundo da chuva, mas nós podemos alencar algumas, por exemplo, queda de árvores, alagamento em casas, desabamento de muros. Nós, graças a Deus, não tivemos nenhum soterramento, mas essas são as principais naturezas de ocorrência de ontem. O seu Antônio mora na casa que foi atingida pelas telhas do apartamento, aqui no bairro Vila Flamengo. Ele conta que levou um susto logo pela manhã. Cantei na minha hora, eu cruzei para fora. O susto foi grande. Grande demais, nossa, eu sou super forte. A Maria de Nazaré também mora no bairro. Ela assistiu a enxurrada descer com força a rua da casa dela. A chuva veio, ela veio fazendo aquele barulho de zum, zum. Quando que veio foi só caindo aquele temporal com granizo junto. E aquele alagamento já desceu a enxurrada muito forte, o alagamento. O telhado do meu vizinho aqui foi abaixo. E o fio também, de alta tensão, também foi abaixo. Fomos até o bairro Boa Vista, onde esta árvore caiu sobre uma casa, destruindo parte do muro e telhado. A dona Elisete mora pertinho dali. Faz tempo que ela reclama da árvore. Até o inquilino que estava aqui mudou por causa disso aí. Nesse terreno, ela já está cansada de fazer denúncia. Tudo. E eu moro já há 30 anos aqui. E essa árvore até já caiu raio, já queimou a metade dela. Na Avenida Plínio Salgado, a água não invadiu comércios ou residências, segundo os próprios comerciantes, que não quiseram dar entrevista. Olha só como ficou o portão deste terreno, arrancado pela enxurrada. Populares ontem à noite fizeram o registro. Aí você vê, derrubou teu portão, o tanto de água saindo. O tenente do Corpo de Bombeiros explica que a corporação está empenhada em auxiliar quem sofreu com a força das águas. Ele também pede colaboração nessa época de chuvas mais intensas. Durante a chuva, a indicação nossa é que procure um local seguro. Se estiver dentro de carro, evite transitar isso em locais que possam demonstrar um alagamento. Procurar um lugar mais fácil para deixar esse veículo. Se for uma chuva com muitos raios e se tiver de veículo também, permanecer dentro do carro. Ou se não, procurar um local seguro também. Não ficar em local descampado. Então são essas as nossas dicas. Olha, realmente o temporal que ontem caiu na cidade de Marginha, na região, muito forte e foi um susto muito grande. De uma hora para outra, o tempo foi fechando, fechando. E olha só a situação dessa casa. Olha, teve uma que arrebentou o portão, vocês viram aí, né? Aqui dentro do Alterosa Alerta desta sexta-feira. Olha isso, como é que fica aí? Como é que fica? Agora é um trabalho, né? Eu tenho certeza que a prefeitura vai trabalhar, os proprietários de imóveis. Tem que fazer uma força-tarefa o mais rápido possível, que Deus o livre guarde. Deus me livre. Vem comigo. Olha, vamos falar de coisa boa. Comece o ano de casa nova. Renove tudo aí, viu? Lojas I.M., toda a linha de imóveis, eletrodomésticos, eletrônicos. Olha, meu amigo, tudo, tudo, viu? Bicicletas e muito mais com o menor preço, viu? Com entregas e montagem grátis. É isso mesmo. Todos os setores em até 10 vezes sem juros no cartão ou até 24 vezes no carnê. A hora é agora de renovar toda a sua casa, meu amigo. Você quer todas essas promoções? Lojas I.M., tudo na palma da sua mão? Então, olha só a novidade. QR Code, meu amigo. Com as melhores ofertas das Lojas I.M., é só abrir a câmera aí do seu celular, apontar para o QR Code, tá aí, ó. Ele vai direcionar para as redes sociais. Vem para as Lojas I.M. e comece o ano de casa nova. Renove tudo, Lojas I.M. Aqui você pode tudo, mas pode tudo mesmo, viu? Mas pode tudo mesmo. Lojas I.M., ei, Daniel. Gabriel, você merece ir por céu. Você merece ir para o céu. Vem comigo. Olha, deu até rima. Olha, o Enem deve acontecer nesse final de semana em Minas Gerais. Eu volto e mostro já, já. Volta de volta aqui na tela da TV Alterosa. Boa noite para a senhora, para o senhor. Sexta-feira, olha, muita chuva, muita chuva, muita chuva. Nós mostramos que realmente alagou barro, lama para todo lado. Casas que realmente podem até cair, outras que caíram, inundaram. Foi uma loucura, uma verdadeira loucura. Tudo bem com a senhora, com o senhor que acompanha aqui a TV, que o Mineiro vê? Segunda-feira, o nosso encontro é marcado às 11 horas em ponto, viu? No sabadão tem o Alterosa Alerta, segunda, o Alterosa Alerta de sábado especial, tá bom? Vem comigo. Olha, olha, aqui é pai, bola é rapidão, vem comigo. Olha só, quer estudar em uma universidade que é reconhecida em todo o país sem sair de casa? A Unifernas está com 10 cursos EAD para você que quer mudar de vida, se atualizar e principalmente se destacar no mercado de trabalho. E quais são os cursos? Os cursos são administração, ciências contábeis, pedagogia, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira e marketing logística. E processos gerenciais, além da tradição, né? Professores capacitados e nota máxima junto ao MEC. A Unifernas EAD está com 90% de desconto na matrícula. Acesse agora aí, ead.unifernas.br e saiba como estudar na melhor Universidade de Minas Gerais. Olha, sem sair de casa, hein? Então não se esqueça, entra no site agora, ead.unifernas.br e se inscreva agora usando a sua nota do Enem. Prova de redação ou para quem já tem algum curso superior e quer fazer uma nova graduação. Venha para a Unifernas e mude o seu futuro profissional. Um abraço pessoal acompanhando aqui o Alterosa Alerta. Unifernas EAD. Vem com o papai, aqui você fica bem informado. Muito obrigado a todo mundo. Bom final de semana para todo o Sul e Sudoeste de Minas e para todo mundo através das redes sociais, hein, comigo? Olha só, o Enem deve acontecer nesse final de semana em Minas Gerais, mas por causa da pandemia, você acha que ele deveria ser cancelado? Sim ou não? Qual a sua opinião? Põe no ar. Súlia sonha em ser médica, mas em meio à pandemia, ela vê esse objetivo distante. A jovem está preocupada com a realização do Enem nesse momento pandêmico. A gente tem visto as notícias de pessoas, inclusive pessoas jovens também, tendo Covid. Porque a gente pensa, eu sou jovem, eu não vou me contaminar, mas também está acontecendo com pessoas jovens. As provas impressas do Enem 2020 serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a aplicação da versão digital ocorrerá em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O aluno tem que entrar e permanecer de máscara durante toda a prova, todo o exame. E ele pode levar outra máscara, até mais de uma máscara, para trocar durante o exame. O estudante só pode retirar a máscara na hora de ingerir algum líquido ou então na hora de comer. Quem estiver com a Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas nos dias da aplicação das provas, poderá participar da reaplicação em 23 e 24 de fevereiro. Segundo o Inep, em todo o país, há neste ano 5.788.357 inscritos para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Mas, para esse professor da UFMG, o evento deveria ser cancelado. Todo o país está em uma ascensão, em uma curva ascendente muito grave, com a média móvel que a gente fala de casos no dia de mais de 60 mil casos, batendo o recorde da primeira fase. Nesse momento, eu acho que as autoridades têm que rever essa posição de manter o Enem, adiando para outra data mais segura do que essa. Muito bem. Olha, está aí o Enem. Olha, eu não iria. Eu não iria. E você? Você iria? É a mesma coisa a volta às aulas. Eu não colocaria meu filho na sala de aulas. Colocaria, velhinho? Agora, num momento como esse? Então, é o seguinte. Cada um faz o que quer da vida, né? Mas eu vou te falar, a coisa está brava. A coisa está brava. Precisa de estudar? Precisa. Mas a vida é uma só. Vem comigo. Olha só, a Prefeitura de Campo do Meio decretou que no próximo domingo agora, decretou que vai acontecer o lockdown. Todo o comércio deve ficar com as portas fechadas, por causa do avanço do vírus da Covid-19. A secretária de Saúde, a Sara Marcelino, ela falou sobre o decreto. Secretária, põe no ar. Diante do relatório da Comissão da Covid-19 do nosso município, eu venho informar que nos dias 15, 16 e 17 de janeiro, tomaremos medidas mais rígidas para conter o avanço da Covid-19. Nos dias 15 e 16, será permitido apenas serviços essenciais e delivery. Domingo, dia 17, lockdown, onde nenhum serviço será ofertado à população. Eu gostaria de convocar a toda a população a aderir às normas do decreto e o comércio em geral. O decreto tem dia para iniciar e finalizar. Essas medidas se fazem necessárias para conter o avanço da doença na nossa cidade. Não será tolerado qualquer tipo de aglomeração, festas particulares, inclusive loal. E diante de tantas notícias desagradáveis, eis que temos um plano de vacinação aceito e encaminhado à regional. Bem, olha, eu vou dizer um negócio, a vacina está chegando. Vocês vão ver que daqui a pouco tem informações aí, né, do governador Romeu Zema. Mas eu vou dizer, cuidado, gente, final de semana chegou, cuidado, 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 cuidado. Porque olha quantas pessoas já morreram, quantas pessoas, quantas pessoas internadas. Vem comigo. Manaus nem se fala, né, nem se fala em Manaus, pelo amor de Deus. Olha, o governador Romeu Zema informou nas redes sociais que a vacinação contra a Covid-19 vai começar na próxima semana em Minas Gerais. Ele ainda disse que o Estado está preparado para quando as doses chegarem, quando já mandar a vacina em todo mundo. Então, tá aí, o governador falou que já está entregue as seringas. Nós até mostramos aqui no Alterosa Alerta, no sul de Minas, para toda Minas Gerais, as seringas já foram entregues. E agora, chegando a vacina, aí começa na próxima semana. Vem comigo. Eu vou no intervalo e vou voltar já. Um jovem de 23 anos morreu depois de sofrer um acidente. Estava de moto, ele e o garupa, sem capacete. E você vai ver que a moto, a polícia fala, foi roubada. Eu volto já. Oi, pessoal. Mais uma vez de volta, tomando uma aguinha aqui. Tomando uma aguinha aqui no intervalo e aqui com vocês nas redes sociais. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho, a vocês que sempre estão com a gente aqui nas redes sociais. Muito agradecido, de coração mesmo. É bom ter vocês aí do outro lado. É bom ter vocês acompanhando. Vamos voltar agora para o jornal. Vem comigo. Isso, isso, isso. Vem comigo. Olha, está acontecendo neste momento a inauguração da Peixaria Pantanal. É, meu amigo. Olha, é no VH, no Shopping de Verginha, viu? Eu estive lá com o Pelinha e começou às 5 da tarde a degustação de tilápia, frutinha. Oh, coisa boa demais. Põe no ar. Sexta-feira de inauguração aqui no Shopping da Pantanal. Alex, o que o pessoal vai encontrar aqui? Aqui no Shopping vai encontrar todas as variedades de peixe, tanto de água doce, salgado e fruto do mar, picanha e temos também a parceria com o Cantinho da Roça, com as linguiçinhas ali especiais ali gourmet. E hoje também vamos ter uma degustação de filézinho de tilápia a partir das 17 horas. Ó, hoje, a partir das 5 horas, olha só, você vai comer um peixinho de graça aqui no Shopping na Pantanal. Hein, você também? Esperamos vocês aqui, hein? Olha, meu amigo, e lá você vai encontrar, né, a verdade, tudo da melhor qualidade. O atendimento de qualidade, o melhor preço, você tem que procurar a peixaria Pantanal, viu? Ó, faça seu pedido também pelo Zap, pode ligar aí agora, entra, chama agora, chama no Zap. 32 12 34 01 ou 32 21 50 66, viu? Lembrando que todas as ofertas dessas imagens que vocês acabaram de ver, são em todas as lojas de Varginha, viu? É, até o dia 30, todos os preços até o dia 30 em todas as lojas aqui, nessa aqui, Daniel. Isso, todas as lojas de Varginha, viu? Um abraço, pessoal, da Pantanal. Comer um peixinho na peraí, eu vou comprar, sabe o quê? Um bacalhau. Tem picanha, casquinha de siri, tem linguiça, rapaz, bang, maraconta. Vem comigo. Olha só, um jovem de 23 anos, ele morreu depois de sofrer um acidente em Pouso Alegre. Segundo a polícia militar, ele estava pilotando uma moto quando bateu de frente com o carro. Ele e o garupa estavam, estariam sem capacete. O jovem morreu na hora e a outra pessoa foi levada para o hospital e a pessoa, quem estava no carro, nada, não aconteceu nada com quem estava no carro. A polícia informou que a moto tinha queixa de furto. Então estava tudo errado. A moto queixa de furto. Os dois sem capacetes. E aí bateu no carro, morreu na hora. Isso não foi acidente, isso foi imprudência. Infelizmente, pagou com a vida. Muito triste para a família, né? A tristeza de um pai, de uma mãe. Meus sentimentos a todos vocês. Pagou com a vida numa imprudência. Vem comigo. Olha só, duas pessoas foram presas suspeitas de roubarem um comércio em divisa nova. E segundo a polícia, um dos homens chegou armado com uma faca. Ele pegou o dinheiro e fugiu. Ele foi encontrado pouco tempo depois. O outro homem informou que guardou para o suspeito as notas e também a bicicleta usada no crime. Os dois foram levados para a delegacia. Ah, é? Ah, é? Guardou a bicicleta? Guardou as notinhas? Eu vou guardar, depois você vem, viu? Não está errado com isso? Eu vou guardar. Ah, ah, e a polícia acreditou? Você acreditou, Perlinha? Você acreditou? Será que a polícia acreditou nessa história? Será? Olha só, o corpo de bombeiros da cidade de Pouso Alegre resgatou uma família de gambás que estavam dentro de uma escola. Ô, bicho feio! Põe no ar. Segundo a prefeitura municipal, a família de gambás, uma fêmea e seis filhotes, estavam no Centro Educacional Infantil Municipal Meire Aparecida de Pinho, no bairro Aristeu de Costa Rios, em Pouso Alegre. Os animais foram encontrados nos fundos do pátio da unidade escolar e foram capturados pelos militares. A família de gambás será devolvida à natureza na Serra do Cristo. Isso, 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 isso. Vai ser devolvido na Serra do Cristo. Gambaz, hein? Bicho, 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 catingudo. Rapaz! Mas olha lá, aí soltaram tudo ali no mato. Mas é catingudo, viu, velhinho? Na escola ninguém aguentava o catingão, o fedor de gambá. A cabiolete chegou... Aqui na TV tem uns caboclinhos também que tem uma essência de gambá, né? É, tem uns três, quatro aqui que eu vou te falar um negócio. Olha, foram soltos. Como é que chama? Como é que chama? Quer que eu falo o nome de quem? O Daniel, de vez em quando? É? É, tem mais uns três aqui. Tá aí, a família de gambá. Pelo amor de Deus, pelo... Pensa, pensa no trem esquisito. Pessoal, eu tô aqui no meu Instagram, Ademir Santos Oficial. Entra aí pra gente bater papo, viu? Obrigado pela audiência. Beijo no coração. Uma boa noite, sexta-feira. Eu volto amanhã às 7h20 no Alterosa Alerta de sábado. Especial. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto